Boa noite, meus amores! Ontem o Laranjinha virou saudade aqui na Fazendona, olha ele aí, gente. Mas antes dessa eliminação, rolou muita coisa na sede, né, direção? Deixa nós ver aí. Pô, eu fiquei muito f*** comigo mesmo, tá ligado? Aí eu f*** explodi, mano, descontei tu. Aí eu fui o Tomzão, eu fui lá e me meti, tá ligado? Fiquei falando f*** também, mais f*** pra tu. Peço desculpa por isso também. Não, tudo bem. O Tomzão não sabe da relação que eu tenho com o Sander também. Eu tenho uma relação com ele, assim como eu tenho que falar uma música. Aí o Tomzão levou uma história distorcida pra galera, falou que eu fui na maldade, que eu fui zoar o Sander, que eu fui fomentar, que eu fui colocar ele contra vocês. Cara, nem sabia. Só que o Yuri, deixa eu falar, como a relação boa que a gente teve aqui, fala, eu sei que você pediu desculpa, tá, desculpa, ok? De coração, não. Tô sentindo que tá aqui de coração. Mas, mano, queria ter uma relação contigo, cara, mas é esse jogo que eu tô fazendo, entendeu? Eu não tô deixando a pessoa me ofender, até porque eu não vim ofender ninguém aqui. Então, me trate como seu oponente mesmo, entendeu? É isso, é isso. Eu achei muito feio, do programa ter passado por ano pra Raquel. Ela falou sim. Júlia? Certeza absoluta. Absoluta. Ela falou com essas palavras. Fala sem cuspir em mim, que eu posso pegar alguma coisa. Cala minha boca! Vem cala minha boca! Eu não tenho medo de você. Não cuspe não, tá? Não cuspe não. Eu não tenho medo de você. Não cuspe não. Não cuspe não, que você vai poder ser... Não tenho pra se garantir no poder que é fazendeiro? Não cuspe não. Não cuspe não. Agora eu não entendi por que a Adriane voltou falando que ela não tinha falado. Ela falou sim. Por qual motivo? Tentaram justificar, dando crédito pra Raquel, negando o que ela afirmou e o que foi falado. Foi tão nítido o que ela falou. Não cuspe não, não cuspe não. Escuta, ele não tava aguentando mais. Ele falou pra mim ontem. Ele falou, se eu tivesse que escolher entre a saudade daqui e da Bia, eu escolheria daqui. Porque ele não tava aguentando mais. Vai arrumar vários trabalhos aí. Fica assim, não, vocês dois. Cadê? Ele falou pra mim ontem. Não tem nada a ver com você. Você não tem culpa. Eu vou felizendo conhecer. Escuta, lá fora vocês vão se ver. Calma. Você não tem culpa. Eu me levanto a cabeça, irmão. Culpa tua não foi, não. Olha a forma que a Jaque olha, mano. Não me desce, irmão. Não me desce, irmão. É de maldade, irmão. Tá ligado? É de deboche. Tu acha que o grupão vai em quem? Vem. Eu cantei pra vocês, senhoras e os meninos também. Tem um rapaz incoerente. Dá pra ver, gente, da noite. Imagina tirar ela de centro. Na quarta-feira, na segunda-feira, tu vai pra um parceiro. Na terça-feira, o cara te bota. O mesmo cara te levou pro parceiro, ele te meteu no pau. Então é isso. Acho que vai ser isso aí. A informação, tudo indica que seja eu. Fazer o chão. Mais um, tem mais um trabalho. O Laranjo fazia coisas que o Tom não fazia pessoalmente. Mas vai ter que ter um... Possivelmente vão ter um outro articulador no lugar do Laranjo. Ele não consegue mais fazer. Mas eu acho que é uma resposta para o jogo dele. Aqui cada um joga conforme quer jogar e assume o risco. É isso. Tu viu o que ela falou pro Tom? Falou o que? Tipo assim, ah, vocês resolveram jogar dessa forma e ter que assumir o risco. Vocês. Foi você. É. Entendeu? Foi você resolver jogar assim. Foi vocês resolveram jogar assim. Não, ela tava falando com ele, né? É muito fácil jogar agora. É porque é individual. É individual. Cada um tem uma ação. Cada ação tem uma reação. Por separação. Eu não curto isso. É, exato. Eu não curto. Entendeu? Não vai da mídia até outra pessoa. Eu e o Tom, a gente trocou altas ideias. Falou da nossa história. Não falou da história de cada um. O que que não pode ser inclusivo ao invés de ser separatista? Lógico. É horrível. Fica uma coisa separatista. Fica lá. Olha, olha. O que você posta aqui? Isso que me irrita. Você tá entendendo? Criar um ambiente tóxico. Você tá entendendo? Separatista. Isso que eu te falo, toda hora é aquilo, né? É a mesma coisa. Aí vai sair aquela menina, vai... Nossa, você... É bom saber que você pega com essa visão também. Vamos combinar pra cá. Eu acho que a única coisa, assim, que seria um movimento nobre, seu, pro público, pra rua, é você chamar a Raquel e falar assim, sobre ter falado que ela é vai... A mamu já te falou, ela tem filha. Só isso. O resto, a diferença, vai continuar do jeito que for, mas vai te fazer bem. E vai fazer bem a ela. Seria bom você chegar e falar, pô, foi mal. Acho que é uma palavra... Não, isso aí eu me arrependi mesmo. É uma palavra muito forte. A melhor coisa que a gente pode fazer é se arrepender daquilo que a gente fez crescendo. A gente fez crescendo. E ter a humildade pra desculpa. Exatamente, exatamente. Amanhã chamam ela. Eu e o Tom ontem, eu e o Tom, trouxemos quantas ideias aqui. Você tava, a gente falou da nossa infância. Ah, você saiu, a gente continuou conversando, falando da nossa vida. Hoje de manhã, a gente tava cantando ali num samba, assim, como antigo. Eu cheguei lá daí, falei, lembra de cantamos juntos. Então, isso quer dizer que existe uma lealdade no jogo. Uma honestidade. Mas, André, você não está se engenhando, não? Não. Você acha que o Laranjinha agiu sozinho? Tinha um comando aí. Ele agiu no grupo. Dentro do grupo. Comando. Tem uma voz que diz que isso pode, isso não pode. Uma voz que chamava todo mundo pra dizer o que tava certo e o que tava errado. Eu acho que ele perdeu o controle, Tom. Mas eu tenho uma leitura diferente sobre as pessoas que voltaram. Eu não acho que o público redimiu ninguém aqui, não, pelas suas atitudes. Não, redimiu não. Mas eu acho que foi um susto pra eles falar assim, realmente, a gente tá indo numa trajetória errada, entendeu? Mas não mudaram a trajetória, Henrique. Não mudaram. Desde a primeira eliminação já era pra ter feito um recall aí, mas não mudaram.